Música Os 33 anos de dedicação a um dos maiores eventos literários do país teve um importante reconhecimento na noite de ontem. A Jornada Nacional de Literatura, uma realização da UPF e da Prefeitura de Passo Fundo, foi agraciada como Oconcur no segundo prêmio Inovação Turismo RS, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo. O troféu foi recebido pela Coordenadora das Jornadas, professora doutora Tânia Rezin, pelo Prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, pelo presidente da Passo Tour, Daniel Lé, e foi entregue pelas mãos da Secretária de Turismo, Abigail Pereira. Bom, do início do mês até hoje, choveu em Passo Fundo apenas 60 milímetros. Isso é só 35 do que seria esperado para o mês de dezembro, um total aí de 173 milímetros. O tempo seco deve permanecer até o final do dia de amanhã. Veja então a previsão para o sábado e para o domingo. Música A participação da Brigada Militar junto às comunidades, ela pode se dar de várias formas que não da tradicional. de zelar pela segurança e atender também ocorrências. No domingo tem Cantata de Natal, Noite de Paz, no bairro São José, em Passo Fundo. O espetáculo vai contar com um coral de 60 vozes dos moradores. Também será acompanhado de banda e encenação de um grupo de teatro de tapejara. Para falar um pouquinho mais sobre esse evento e para convidar a comunidade, nós então estamos recebendo o coordenador dos núcleos de policiamento comunitário, o Tenente Dyson de Andrade da Silva. Tenente, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado, Thais. Mais uma vez, é com satisfação que estamos aqui para divulgar mais um evento e será o último desse ano, o evento dos núcleos de policiamento comunitário. Pois é, agora a Brigada Militar, durante esse ano, chamou a atenção da população por conta de eventos que fogem, basicamente, ou a princípio, ações de prevenção, a violência, como por exemplo, um baile de debutantes. Por que é importante para a Brigada esse tipo de iniciativa? É, Thais, nós elencamos este ano essas ações justamente pela primícia do policiamento comunitário, que é justamente a aproximação com a comunidade. Então, nós elencamos este ano uma ação em cada núcleo de policiamento comunitário e nós vamos combinar com a última ação no bairro São José, neste domingo. Teve o baile de debutantes no bairro Integração, envolvendo dez comunidades e outras ações ao longo desse ano. Exatamente, também nós fizemos algumas ações sociais, como no início do ano tivemos o Páscoa Solidária, no bairro Záquia. Nós tivemos agora três eventos de Natal, nas mais diversas comunidades, no bairro São Luiz Gonzaga. Também nós tivemos no bairro Záquia, novamente. E foi muito legal, é uma satisfação nós fazermos isto, porque justamente o policiamento comunitário é o policiamento de aproximação com a comunidade. Perfeito. Por isso, os policiais que fazem esse tipo de trabalho moram nas próprias comunidades. O senhor, por exemplo, é morador da Petrópolis. É, exatamente. Esse programa, que se tornou agora um programa, é justamente assim. Os policiais militares moram no bairro, residem no bairro, ficam inclusive com a viatura em casa. Eles, no momento deles entrarem de serviço, eles já pegam a viatura e já estão de serviço. Isso, uma forma de se aproximar, logicamente, será ainda mais rápido para atender a comunidade. Exatamente. Ele se identifica com a comunidade, ele mora, ele conhece as necessidades do bairro. Então, é muito mais fácil essa aproximação e também o atendimento das ocorrências. Agora, quem está curioso para essa cantata de Natal que vocês promovem no domingo, como é que foram os ensaios com os moradores, a mobilização de todos os envolvidos? É, nós viemos ensaiando desde o início do ano. A gente conseguiu mobilizar a comunidade para participar do coral, né? E já viemos ensaiando desde o início do ano. E agora, no domingo, nós vamos culminar com esse grande espetáculo, né? Que será um grande espetáculo, com certeza, imperdível, né? Por toda a comunidade. E a comunidade, justamente, vai se ver, né? Se ver nesse dia também responsável e também integrando, né? Juntamente com a Brigada Militar. Bom, vocês vão aproveitar a estrutura que já vai estar disponível no bairro por conta de uma ação da Prefeitura, que é o bairro a bairro. Isso, nós vamos aproveitar essa estrutura que terá lá como som o palco, né? Para nós fazermos essa cantata. Bom, além das 60 vozes, tenente, formadas por moradores, vocês estão trazendo uma encenação de Itapejara. É, exatamente. Essa cantata, ela funciona da seguinte forma. São nove quadros cênicos, né? Com trilha sonora feita ao vivo, pelo coral, e acompanhamento pela banda. São nove quadros cênicos, todos natalinos. Será muito, muito legal. E nós culminaremos a música final com o Noite de Paz. Bom, olha, tenente, a maioria dos policiais é formada ou em direito ou em administração. O seu caso foge à regra. O senhor é formado em música. Isso explica também o seu envolvimento com a arte musical. É, justamente. Normalmente, a gente também tem uma... A gente consegue, junto com o policiamento, a gente sempre consegue colocar alguma coisa da gente. Então, o que acontece? Eu sou formado em música, até pela Universidade de Passo Fundo, e a gente consegue agregar o policiamento juntamente com essa questão cultural. Bom, quem quiser, então, fica o convite, não é, tenente? No domingo à noite. Nós convidamos, então, a toda a comunidade do bairro São José e região Coronel Maçô e Leonardo Ilha, para este grande espetáculo cênico musical, domingo, às 20h30. A partir das 20h30, nós começaremos esse grande espetáculo. Convidamos toda a comunidade em geral e a comunidade, principalmente, do bairro São José, Leonardo Ilha, Coronel Maçô e bairro Petrópolis. A estrutura toda será montada em frente à Igreja Católica do bairro São José. É isso. Toda a estrutura, o palco será montado ali, som, estrutura, para esse grande espetáculo. Tá certo. Tenente, muito obrigada. Sucesso nessa cantata de Natal em busca de paz aí no domingo. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, e a nossa dica de cinema de hoje é o filme O Apocalipse. O longa é uma ficção científica de fundo religioso, que narra os acontecimentos do juízo final, de acordo com a Bíblia. Veja um trecho, então, do filme, que está em cartaz nos cinemas de Passo Fundo. Olá, mamãe. Chloe, welcome home. So, is everything set for Dad's surprise party? He got called into work. Welcome aboard Pancon Flight 257 to London. Flight time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. People from all over this plane have simply been banished. Joyce, let me in! Chris! Free me! I know you all want answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. I heard some doctors talking. It's not just here. It's all over the world. We all have a right to know if we're gonna die or if we're gonna die. I have no spoilers, no flaps, no elevators, and if I run this thing dry, no reverse thrust. I need some room. I just really need you to know how much I love you, no matter what happens. Dad! It looks like the end of the world. One of these days, the sky is gonna break, and everything will escape, and I know... And durante as duas próximas semanas, a UPF TV vai exibir uma programação especial, uma programação de fim de ano com música, cultura, teatro, literatura e com solidariedade. Por isso, alguns programas tradicionais da nossa grade vão dar lugar a estes especiais. É o caso do programa de debates Estúdio 4 e também do programa Universidade Aberta e do fim de semana. Estes, eles voltam à exibição normal na primeira semana de janeiro. Porém, o canal de notícias, esse telejornal, permanece diário e ao vivo. Bom, e essa programação especial já começa amanhã. No sábado, tem o especial Natal no Mundo da Leitura. Você vai acompanhar algumas contações de histórias que marcaram o programa. Tem também Fique Esperto, oficinas e vários presentes para os personagens. O especial Natal do Mundo da Leitura vai ao ar amanhã, então, no sábado, às sete e meia da noite, aqui na UPF TV. E no domingo, nós vamos exibir o especial Concerto Circuito Cultural UPF. O espetáculo que nós mostramos aqui na abertura deste programa e que contou com a apresentação do coro universitário, orquestra de câmara e o núcleo Suzuki de violinos, todos os grupos artísticos da UPF. Esse especial foi gravado na Catedral Metropolitana de Passo Fundo e vai ao ar no domingo, às sete horas da noite. Desde as primeiras formas de comunicação, através das pinturas, lá na pré-história, o homem já demonstrava a necessidade de se expressar. Hoje, com as tecnologias digitais, manter contato ficou mais fácil, ágil, muito acessível. E no quadro cultural Acorde de hoje, a gente mostra uma exposição que conta um pouco da evolução da comunicação a partir da história da humanidade. Está afim de viajar no tempo por meio da comunicação e da tecnologia? O Museu Histórico Regional traz uma ideia interativa para o público que já acompanha e também para aqueles que querem ver de pertinho uma exposição como essa. Meios de comunicação e a tecnologia, uma viagem no tempo, é o que a gente vai mostrar no Acorde de hoje, com a ajuda do Fernando Pacheco, que está aqui com a gente. Ele que veio de Minas Gerais, é museólogo, está fazendo um trabalho bem bacana aqui no Museu Histórico Regional. Fernando, conta pra gente, então. É um caminho aí que pode ser percebido a partir dessa exposição até chegar no meio virtual. Sim, essa exposição tinha um caráter itinerante, ela já existia, só que ela se resumia só à exposição do próprio acervo. Então a gente resolveu colocá-la aqui dentro, ela tinha um caráter itinerante. Aqui dentro, contando uma história, partindo do ponto de quais foram as primeiras ferramentas que o homem usou para poder se expressar, comunicar. Que aí a gente faz referência à arte rupestre, passando pelas grandes invenções, pela evolução da tecnologia e finalmente chegando aos dias de hoje, na internet, Facebook, onde a comunicação se tornou um meio prático e fácil. Então, o que mais chama a atenção do público que já conferiu essa exposição? Com certeza é a parte da TV, que a gente fez uma um pouco mais ilustrativa. E também o contraste de dentro do museu, está tendo uma ala relacionada à internet, uma coisa moderna, nova, que faz com que quebre esse paradigma de que o museu é um lugar de contemplação ou de exibir coisa velha. Não, o museu é um lugar de conhecimento, um lugar de se comunicar e disponibilizar ao público ainda mais conhecimento sobre um certo assunto. A inserção do QR Code, que é um código que está sendo usado, que quando ele é escaneado, você tem informações extras sobre aquele assunto. Então, você escaneia o QR Code, que está presente em várias partes da exposição, aí você tem acesso a vídeo, textos, informações extras, sites. Então, o próprio museu, ele disponibiliza o Wi-Fi liberado. Aqui, você já encontra com os próprios estagiários como baixar esse aplicativo em três minutos no celular Android, você consegue fazer isso. E pode ficar à vontade, fazer o seu percurso, ter informações extras. Essa é uma grande novidade e está sendo um teste. É um certo tipo de reflexão, que a comunicação chegou a épocas que ela era um pouco limitada, como você disse no caso da carta. E hoje ela se tornou prática, rápida, que é no caso das mensagens inbox no Facebook. Com pouco tempo, você consegue falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Perfeito. Ficou interessado, quero conhecer essa exposição. Até quando ela pode ser visitada, Fernando? Pode ser visitada até o dia 25 de março, das 8h30 da manhã às 5h30, de terça à sexta, sábado e domingo, das 1h30 da tarde às 5h30 da tarde. Maravilha. Muito obrigada e parabéns aí pelo trabalho. Obrigada mesmo. Bem, o Acorde de hoje fica por aqui. A gente volta então na próxima semana com mais arte e cultura para você que nos assiste. Até mais. O canal de notícias de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, sempre ao vivo, ao meio-dia e 30. Você pode rever esse programa em outros dois horários alternativos. 7h30 da noite, 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana. Um excelente fim de semana.